Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio, nesta sexta-feira, o presidente do Uruguai, José Mujica. O encontro está marcado para as três horas da tarde. E ainda hoje acontece a plenária final e o encerramento da segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é avaliar e criar propostas para melhorar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O encontro reúne aqui em Brasília, desde a última terça-feira, 1.500 participantes de todo o país. Eles discutem iniciativas voltadas para prevenção, gestão de riscos e respostas aos desastres. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto